E a campanha do desarmamento faz parte de uma das principais ações do Ministério da Justiça. O ministro José Eduardo Cardoso falou com exclusividade ao NBR Notícias sobre as metas alcançadas este ano. Dentre as muitas atividades que o Ministério da Justiça desenvolve, nós recebemos da Presidenta Dilma Rousseff uma incumbência. Priorizar a segurança pública e, particularmente, em três tipos de ações. A primeira delas, o controle de fronteiras. A segunda, a melhoria e a modernização do nosso sistema prisional. E a terceira, uma política articulada com o Ministério da Saúde relativamente ao enfrentamento do crack e outras drogas. Felizmente, ao final de 2011, nós conseguimos cumprir aquilo que nos foi determinado pela Presidenta. Nós lançamos planos nas três áreas. No que se refere às fronteiras, nós temos hoje um plano que está sendo desenvolvido em conjunto com o Ministério da Defesa. Tanto as Forças Armadas como Polícia Federal, Rodoviária Federal e Força Nacional participam do plano de fronteiras. E, em tal intensidade, em uma nova dimensão de metodologia, que nós passamos a ter, de junho para cá, comparativamente com o ano de 2010, uma elevação muito grande de apreensões e de fiscalizações. O que aponta uma situação de grande melhora ainda do controle das fronteiras até 2014. Porque nós vamos aumentar os efetivos no controle das fronteiras, vamos utilizar novos equipamentos e novas metodologias. Já no que diz respeito ao programa relativo à modernização do nosso sistema prisional, nós tivemos uma postura muito ousada. Por quê? Porque, além de outras políticas, na área da educação, nos presídios, nós vamos estar ampliando e melhorando as condições dos estabelecimentos penais, que hoje passam realmente por graves violações dos direitos humanos. Ou seja, nós vamos investir R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões, que permitirá, com aquilo que nós já recebemos do governo Lula e que está para ser executado e entregue agora, com aquilo que estamos hoje fazendo, em 2014, entregar 60 mil novas vagas em estabelecimentos penais, atingindo praticamente o rombo que nós temos hoje e que faz com que muitas pessoas sejam presas em delegacias de polícia, o que é inaceitável. E, finalmente, na questão relativa ao enfrentamento das drogas e do crack, nessa articulação com o Ministério da Saúde e com outros ministérios, nós desenvolvemos um programa audacioso. Serão R$ 4 bilhões que criarão melhores condições aos usuários para serem atendidos pela rede hospitalar, que criarão condições de fiscalização e de segurança pública melhor naquelas cenas em que há o uso do crack e que permitirão a ampliação efetiva do combate do crime organizado através da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, são vários programas que cumprem as prioridades da Presidenta Dilma Rousseff, sem prejuízo de outras ações que nós desenvolvemos, como, por exemplo, a campanha do desarmamento. E, pela garantia do anonimato na entrega das armas, conseguimos arrecadar armamentos pesados, entregues voluntariamente pela população. conseguimos arrecadar fuzis, submetralhadoras e, portanto, diminuímos muito com esta ação a violência que poderia ser gerada por este tipo de armamento. Em síntese, foi um ano difícil, um ano puxado, um ano inicial, mas que nós cumprimos nossos objetivos. Oxalá consigamos continuar nesta linha, cumprindo as prioridades que a Presidenta nos deu e desenvolvendo outras das tantas atividades que o Ministério da Justiça tem por dever realizar. E aí E aí Obrigado.